Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal, e essa é a aula número 6 da playlist de MVC com PHP. Dando continuidade do ponto que nós paramos, nós criamos aqui dois procedimentos dentro de Notícias Controller, que é o procedimento... procedimento não, duas funções. Criamos duas funções dentro de Notícias Controller, que é a função entretenimento e a função futebol. Para cada uma dessas funções, será encaminhado para uma página diferente, que é a página entretenimento e a página futebol. Antes de carregar essas páginas, nós temos que ir lá no banco de dados, pegar através desse ID notícia aqui, buscar a notícia e, então, passar com parâmetro para essa informação aqui do carregar template, para poder encaminhar para a página. Então, vamos lá! Vamos tirar esse Exit. Vamos voltar lá para Models, Notícias e vamos criar uma função chamada Get Notícia por ID. E aí, nós temos que ter o ID. Se você já conhece PDO, você já deve estar familiarizado com o que eu vou fazer aqui. Então, primeira coisa, conectar com o banco de dados, então, pegar essa variável que lá no construtor ela já fez a conexão e utilizar. Então, aqui embaixo a gente vai fazer DES, para acessar essa variável, COM, RECEBE... Aliás, acessa o PREPARE, né? PREPARE... E aí, temos que ter uma variável para receber isso. Então, vou chamá-la de CMD. Aqui dentro, nós vamos colocar a Query. Então, vamos colocar assim, SELECT. Vou pegar aqui todos os campos. Notícias. WHERE... ID Notícia é igual... Dois pontos ID. CMD recebe... CMD, barring de Value, para substituir os valores. Então, eu vou substituir os dois pontos ID pela variável que veio ali no parâmetro ID. E executar. Vamos criar uma variável chamada DADOS também, que é do tipo Array. E essa DADOS vai receber um FETCMD. FET... FETICHE. FETICHE. Então, aqui eu coloquei FETIOL, porque são várias linhas que retornam, porque a gente está pegando todas as notícias. Então, é sempre quando for muitas linhas que vem do banco, é FETIOL. Quando vem uma linha só, é FETI, tá? FETICHE. E aí, retorna... ARTURN DADOS. ARTURN DADOS. ARTURN DADOS. GetNoticia por ID. Vamos passar aqui, então, o ID Notícia como parâmetro. Isso deve retornar informações. Então, vamos colocar aqui já uma variável dados, por exemplo. Você pode chamar do que você quiser. E antes de continuar, vou dar um Exit. Eu quero ver se realmente ele está buscando as informações. Então, vou dar aqui um PrintR para exibir os dados desse Array. Vamos salvar, salvar. Vamos aqui em Notícias. Então, eu tenho a notícia aqui, eu vou clicar. Olha, ele veio um erro já aqui. Vamos entender. Chamada o método indefinido BindVelues. Vamos entender. É BindVelues, não é VELUES. Dá F5. Agora sim. Para exibir melhor isso, novamente, vou pôr aqui um ECHO. Vamos salvar. F5. Legal. Então, eu tenho aqui a notícia. Vamos só colocar o FETIA só aqui. O mesmo que eu coloquei aqui em cima. FETIA. FETIA só aqui. F5. Legal. Então, nós temos um Array com a notícia que eu pedi para selecionar, que é a notícia 1, que foi passada aqui como parâmetro na URL. O título da notícia, o nome da imagem, o texto e o tipo da notícia. Nesse caso aqui, a gente pode trazer também a descrição da notícia, tá? Então, vamos lá fazer aqui um InnerJoin. InnerJoin com tipo notícias onde. E aí, aqui eu tenho que colocar N ponto. N. E aqui eu tenho que colocar N. E aqui eu tenho que colocar N. N ponto. Ou seja, pegar todos os campos da tabela notícias. E aqui eu vou chamar de T. E aí eu faço essa mesma ligação aqui de cima, ó. Até copiar. Então, onde a FK da notícia faz a ligação com a de tipo. E aí eu quero trazer a descrição. Então, eu coloco uma vírgula T ponto descrição. Aqui N também. Agora sim. Vamos salvar. Não, F5. Legal. Agora veio todas as informações. Mais a descrição. Eu só vou mudar esse texto aqui. Porque uma notícia vai vir um texto bem grande, né? Então, eu vou pegar aqui no site gerador de texto. Que é um site. Lorem Ipsom aqui. Então, eu vou copiar aqui esse texto. Faz de conta que é o nosso texto da nossa notícia. Então, eu vou colar aqui dentro. Salvar. Agora sim. Temos um texto maior. Legal. Agora, para exibir isso na tela, nós temos que passar isso como parâmetro aqui. Nessa estrutura que está esses dados, nós conseguimos passar aqui no primeiro parâmetro. Porque lembra que eu falei lá no comecinho? Nós tínhamos que ter uma estrutura onde temos um array. Esse array é nomeado. Então, ele tem, por exemplo, o nome. Recebe. Miriam. E é exatamente o que nós temos aqui. Então, se você olhar, nós temos... Não temos o array na posição zero, na posição tal. Então, o próprio método fetch, ele já faz automaticamente essa estrutura para a gente. E aí, nós não precisamos fazer isso aqui. Nesse caso, eu passei um array vazio e passei dados aqui para que a gente utilizasse o segundo método, que não faz o extract, né? Mas, nesse caso, como a estrutura está pronta, então, basta nós enviarmos esses dados como parâmetro. Então, olha que legal, né? Se eu vier aqui agora em entretenimento, nesse caso, nós nem criamos ainda essa página. Vamos criar já essa página? Então, vou salvar aqui como entretenimento.php. Vamos dar aqui uma mensagem qualquer, só para saber se está chegando na página. Olha, está chegando na página. E aí, olha que legal. Se eu abrir PHP aqui, e dar um echo na posição, por exemplo, título. Então, eu faço simplesmente isso aqui, título, como se fosse uma variável. Ó, já está funcionando. Então, olha que bacana essa estrutura, né? E aí, você distribui na página. Então, é uma página de notícias. Primeiro, vai ter o título. Então, eu posso colocar o título em H1, por exemplo. Deixa eu fechar aqui primeiro. H1. Aí, você abre PHP e dá um echo em título. Depois, uma imagem. Então, a imagem está localizada lá no nome imagem, né? Então, echo. Lá na pastinha, mídias barra é... nome... Não, vou catenar aqui. Nome imagem. Ele não apareceu. Vamos colocar aqui o caminho completo. Para não ter erro, se vocês estiverem com esse problema, basta colocar o caminho completo. Aí, não tem como ele... Então, ó. Estou entrando na pasta exemplo2, barra mídias. Aí, sim. Então, o título, a imagem, o texto. O texto eu posso pôr, por exemplo, em um parágrafo. Aqui, eu vou dar um echo. Uma variável texto. O texto já apareceu aqui. Ele está com esses caracteres estranhos porque nós cadastramos direto no banco. Nós terão próximas aulas que nós vamos dar continuidade e aí nós vamos ver como cadastrar via formulário. E aí, não vamos ter esse problema, tá? Então, beleza. Temos aqui... Tem ainda o entretenimento, né? Já utilizamos título, texto. Então, você vê que tudo virou variáveis e aí basta a gente fazer o mesmo padrão. Então, tudo que nós fizemos aqui, nós podemos fazer o mesmo padrão para futebol. E aí, o que vai mudar vai ser o layout. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui na ordem título, imagem, texto, você pode colocar título, texto, imagem ou criar um outro CSS para essa página. Então, esse foi o intuito de separar futebol de entretenimento. Mas você também pode utilizar apenas um tipo. Então, é isso. Nós terminamos nossa aula. Na próxima aula, eu vou falar sobre como converter a estrutura da tela de login que nós já temos aqui na página aqui no canal. Então, nós já temos lá uma playlist de tela de login com PHP sem MVC e aí nós vamos converter essa estrutura em MVC como prometido lá nas primeiras aulas, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho